Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha aqueles que estão de pé, se preferirem, temos aqui ao lado o salão com transmissão ao vivo, com os telões, ok? Fiquem à vontade. Então, neste momento, daremos início à solenidade nacional de premiação da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Pedimos, então, que, por favor, dê uma olhadinha aí no celular e coloque em modo silencioso, tá bom? Para vocês ficarem ligados aqui, nesse momento que é de vocês. A Agência Nacional de Energia Elétrica dá boas-vindas a todos e estão presentes nessa cerimônia. O diretor-geral da ANEL, Sandoval Feitosa. Eu gostaria que dessem palmas. Aplausos, por favor. Obrigada. O diretor da ANEL, Elvio Guerra. O diretor da ANEL, Ricardo Tili. A diretora ANEL, Agnes Costa. O diretor de Regulação do Instituto Abradi da Energia, Ricardo Brandão. Aplausos, o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Ricardo Marques. Aplausos, o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Tomás Dias Santana. E o diretor do Departamento de Promoção e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, Daniel Fonseca Lavouras. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética é uma promoção da Agência Nacional de Energia Elétrica por meio do Programa de Eficiência Energética. E contou, em 2022, com a participação de 34 distribuidoras localizadas em 24 estados e o Distrito Federal. O objetivo do Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEL, é promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia, por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. Busca-se maximizar os benefícios públicos da energia economizada e demandada, evitada, promovendo a transformação do mercado de eficiência energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica. A realização da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética nas áreas de concessão das distribuidoras participantes é um instrumento de divulgação da eficiência energética e da temática para escolas de ensino fundamental e médio da educação básica, para estimular hábitos sustentáveis que possam contribuir para o uso eficiente da energia elétrica em território nacional e estimular as aprendizagens no campo de ciências da natureza, seguindo as orientações da Base Nacional Comum Curricular. Em nome da ANEL, queremos agradecer a presença dos alunos melhores classificados na área de atuação de cada distribuidora, dos seus responsáveis, dos professores escolhidos por sua dedicação no desenvolvimento da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, ONII 2022. E para conhecer um pouco mais sobre a ONII, convidamos a todos para assistirem ao vídeo institucional da Olimpíada. E para conhecer um pouco mais sobre a ONII, convidamos ao vídeo institucional da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, E para conhecer um pouco mais sobre a ONII, convidamos ao vídeo institucional da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, E para conhecer um pouco mais sobre o assunto, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 no estado de Rondônia, e trata-se de uma escola pequena, porém, onde o trabalho do professor fez com que 14 alunos se inscrevessem na Olimpíada, 10 conquistassem medalhas, sendo que duas delas de ouro. Parabéns a todos eles. Quero perguntar, então, agora aos estudantes aqui presentes. Eu creio que alguns saberão me responder. Vocês sabem onde fica a cidade de Oriximiná? Ninguém sabe. Pois vou dizer. Oriximiná é um município localizado às margens do Rio Trombetas, no estado do Pará. E, para estar aqui hoje, o professor Raimundo Eder teve que pegar um barco e viajar por 10 horas até Santarém para conseguir pegar um voo e chegar à Brasília. Em nome do professor Raimundo Eder, queremos agradecer a todos os professores que se dedicaram para incentivar seus alunos a participarem da ONI e que não medem esforços para levar conhecimento aos seus alunos. Parabéns pela energia. Parabéns, professor. E, para incentivar a participação e auxiliar no desenvolvimento dos estudantes, cada um dos 34 alunos melhor classificados receberão, além da medalha de ouro, um notebook. E uma bolsa de estudos no valor de R$ 3 mil. O notebook será entregue na sua escola ou na sua residência, conforme for definido por cada computadora. Então, neste momento, convidamos ao palco a diretoria da ANEL, o diretor de regulação da Abradi, por favor, todos podem vir ao palco, o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, o diretor do Departamento de Promoção e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eles irão entregar agora as medalhas para os alunos. Então, os estudantes, eu vou chamar em ordem alfabética, vocês subirão ao palco, receberão suas medalhas, claro, para um pouquinho para as fotos, e vão também receber o voucher da Bolsa de Estudos, ok? em ordem alfabética. Vamos lá? Primeiro, Ana Júlia Pantoja de Oliveira, Macapá, da distribuidora C.A. André Miranda Mota Nogueira, de Guarulhos, da distribuidora EDP São Paulo. Ana Clice Oliveira Silva, de Cruzeiro do Sul, da Energiza Acre. Arthur Guedes Ferreira, de Belo Horizonte, da CEMIG. Cristian Levi, de Sousa Silvei, de Fortaleza, da Anel Ceará. Daniel Henrique Oliveira Bezerra, de Natal, da Anel Energia Cossern. Aplausos. 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 Eduardo Ferreira, de Azevedo Duda, de Belém, da Distribuidora Equatorial do Pará. Emili Vitória Pereira da Silva, de Arapiraca, da Distribuidora Equatorial Alagoas. Aplausos. Aplausos. Enzo Abreu de Santo, de Ribeirão Preto, da CPFL Paulista. Aplausos. 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 Evelyn Fernandes Wegener, de Lages, da Selesc. Aplausos. Aplausos. Ellen Áurea Moreira Benes, de Guiris Sema, da Energiza, Minas Gerais. Ian Menezes da Silva, de Presidente Prudente, da Energiza Sul-Sudeste. Isabela Smaggs Barros Schneider, de Cuiabá, da Energiza, Mato Grosso. Isadora dos Santos Nascimento, de Imperatriz, da Equatorial Maranhão. Joaquim Mariano da Silva Moreira, de Águas de Santa Bárbara, da Distribuidora CPFL Santa Cruz. Júlia Marim Mata de Lima, de Lages, da Distribuidora Neo Energia Electro. Letícia Samara Macedo do Nascimento, de Recife, da Neo Energia Pernambuco. Lucas Alves de Lima, de Brasília, da Neo Energia Brasília. Lucas Feitosa Costa Pinto, de Araguaína, da Energiza Tocantins. Lucas Franzoni Pires, de Canoas. Luísa Danca Linhares de Almeida, de Campo dos Goitacazes, da Enel, Rio de Janeiro. Marcel Pereira Santana de Jesus, de Solânia, da Distribuidora Energiza Paraíba. Mariana Jordão Gonçalves, de Goiânia, da Distribuidora Enel Goiás. Matheus Augusto Veloso da Silva, de Teresina, da Distribuidora Equatorial Piauí. Matheus Genchiro Imanobo, de São Bernardo do Campo, da Distribuidora Enel, de São Paulo. Matheus Mota de Godóide, de Indaiatuba, da CPFL Piratininga. Matheus Silva Routes Carvalho, de Cariacica, da EDP Espírito Santo. Maiara Pereira Lima, de Duque de Caxias, da Distribuidora Light. Weli da Vitória Fontenelle Castro, de Porto Velho, da Distribuidora Energiza Rondônia. Vitor Hoffman Vieira, de Curitiba, da Energiza Coppel. Ian Matheus Ferreira de Melo, de Campo Grande, da Distribuidora Energiza Mato Grosso do Sul. E Yasmin Nunes da Silva, de Aracaju, da Energiza Sergipe. Aplausos. Parabéns. . . . Obrigada. Agradecemos aos diretores. Podem retornar aos seus lugares. Hora da selfie. Pessoal, vamos levantar para a selfie? Mostra a medalha, pessoal. Só um minutinho. Vamos chamar o aluno Arthur Souza para receber a medalha. Parabéns. Parabéns. Parabéns aos estudantes aqui presentes e todos aqueles que também participaram da ONII foram agraciados com medalhas de ouro, prata e bronze. Entre os quase 200 mil estudantes na ONII 2022, uma aluna se destacou. Então, agora convidamos a aluna Letícia Samara Macedo do Nascimento, estudante do Colégio da Polícia Militar de Pernambuco e a primeira colocada na ONII 2022 para fazer uso da palavra. Olá, boa noite a todas e a todos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade que a ONI está me dando de trilhar novos caminhos, tanto físicos como intelectuais. Eu agradeço também a minha mãe e meu pai, que sempre estiveram comigo e me incentivaram muito, me ajudaram nessa minha jornada dos estudos. A minha professora Carol, que foi quem me apresentou à Olimpíada e também me inscreveu. E a todos os meus colegas e também familiares. Bom, quando eu soube da notícia da ONI, quando a professora me apresentou, eu fiquei muito empolgada e muito entusiasmada para participar, porque ela tem um formato totalmente inovador, inédito, que eu nunca tinha visto em outras Olimpíadas que eu já participei. Porque ela não segue um padrão. Os desafios foram uma forma muito boa e lúdica de mostrar para os estudantes e até mesmo, digamos assim, puxar o público do oitavo e nono ano para participar, aprendendo de uma forma muito divertida e prazerosa sobre eficiência energética. Bom, eu gostei muito de todos os três desafios, porque eram coisas do nosso cotidiano, como nós poderíamos economizar, usar a energia de forma consciente e também eficiente. Mas o desafio três, eu me senti muito mais empolgada por ele, porque era um desafio surpresa. Então, eu não sabia exatamente o que esperar dele e como ia ser. E também ele abrangiu diversas outras áreas do conhecimento, não só a ciência, como também matemática, que era para nós interpretarmos uma conta de energia. Uma coisa muito legal que aconteceu foi que, na unidade seguinte, após o encerramento da Olimpíada, nós damos justamente o assunto na escola sobre eletricidade. E eu fiquei muito feliz com isso, que a partir do conhecimento que eu adquiri na Olimpíada, eu pude ajudar meus colegas até auxiliar a própria professora. Além disso, também pude ajudar meus pais em casa. A gente agora já economiza energia, usa a mais consciente. Quando nós saímos dos cômodos, deixamos as luzes apagadas, sempre preservamos muito a luz natural e também a ventilação, para deixar de usar ventiladores e ar-condicionado e também as lâmpadas. E eu queria falar que eu vou estar assim novamente, na ONU em 2023, muito feliz em participar de novo. E queria incentivar todas as pessoas do oitavo, nono ano a participarem, porque é uma ótima Olimpíada e é um conteúdo que vai levar para a sua vida toda. Até as pessoas pensam, ah, são pequenas atitudes, são pequenos gestos de você desligar a luz, de você trocar a lâmpada por lâmpadas de LED, que são mais eficientes. Mas são essas pequenas ações que podem fazer nosso meio ambiente mudar de forma como um todo. E por isso que eu acho de suma importância a ONU incentiva a todos. É um grande momento para nós expandirmos tanto o nosso conhecimento como a nossa mente. Parabéns! Obrigada, Letícia! Você viu? Olha! Caiu o queixo ali atrás. Gente, o resultado da Olimpíada, ela depende fundamentalmente do engajamento dos professores, porque eles têm a responsabilidade de levar aos seus alunos os princípios da eficiência energética e de forma a torná-los cidadãos mais conscientes. Então, convidamos agora a professora Cássia Silvia Matio Levítics, do município de Campo Novo do Parincis, onde leciona na Escola Municipal 4 de Julho. E a professora Tayane Benevides, da equipe pedagógica da ONU 2022, para fazerem uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Tayane, tá? Primeiro, eu gostaria de agradecer à ONU pela oportunidade de estar aqui nessa cerimônia, e quando eu fui convidada para participar da ONU, foi muito inesperado para mim, porque eu sou professora e sou professora de ensino médio, né? Mas recebi o convite, fiquei muito feliz, e falaram do curso de formação. Eu achei primordial a ONU é trazer o curso de formação, porque discutir eficiência energética, a gente fala sobre isso na sala de aula, certo? Mas não é toda a sala de aula, a gente sabe que o currículo é extenso, certo? E daí, quando eu recebi esse convite do curso, eu pensei, caramba, a ONU está indo muito mais além, porque ela não está só propondo discutir eficiência energética na sala de aula, ela está dando aos professores a oportunidade de se aprofundarem nesse conteúdo. A gente sabe que, quem é professor e que tem certeza disso, a gente tem temáticas no mundo moderno que são muito dinâmicas, e isso acaba que traz para o professor uma necessidade de estar se atualizando o tempo inteiro, certo? As famosas formações continuadas, né? Só que não existe tanto tempo apto, assim, o professor fazer isso. Ele tem uma carga horária geralmente muito tensa, trabalha em várias escolas, né? E aí vem a dificuldade dessa formação. Então, quando a gente entra na ONU e pensa, poxa, a gente está pensando em você, professor, para também te auxiliar, auxiliar seus estudantes a estudarem essa temática. Isso é valioso demais, certo? E o curso de formação, ele teve diversas turmas, assim, muito heterogêneas. A Cássia pode, inclusive, falar, certo? E nessas turmas a gente tinha professores com formação em história, em geografia, em matemática, pedagogos. Então, a gente ia ter ali alguns professores que teriam uma intimidade muito grande com o conteúdo de eficiência energética, que era um professor de ciências, de química, de física. Mas a gente também teve professores que não viam esse tipo de conteúdo há muito tempo. E aí veio a sacada da ONU, percebem? O curso, ele foi dividido em momentos síncronos e assíncronos, ok? Nesses momentos assíncronos, a gente tinha o AVA, o ambiente virtual, com vídeos gravados, questionários, certo? E nas aulas síncronas, a gente tinha ali grandes espaços de troca. Porque aqueles professores mais experientes, eles expunham ali como eles já abordavam o tema na sala de aula e os outros iam ali absorvendo. Quando a gente pensou na proposta do curso de formação, a gente pensou muito em trazer planos de aula. E nesse momento é que a discussão ficava ainda mais acalorada, digamos assim, porque o que acontecia é, os professores conseguiam visualizar essa discussão da eficiência energética na prática. Então, eles visualizavam que é possível, sim, junto com o conteúdo ali da ABNCC, discutir essa temática. E vale ressaltar que as propostas ali apresentadas, elas eram juntamente com a... Elas, digamos, conversavam com a proposta da ONI. Então, as aulas eram... A gente utilizava muita metodologia ativa, a gente utilizava bastante a gamificação, que é o carro-chefe aí da ONI, certo? E a gente espera que, em 2023, a gente consiga fazer um curso com ainda mais professores, para a gente capacitar, certo? Mais professores, porque a gente teve um alcance muito bom e muito grande, tanto de professor quanto de estudantes escritos. E a gente tem que pensar que, se a gente pensa no professor ali, isso reflete no nosso estudante. E, se reflete no estudante, vai refletir no nosso futuro. Ok? Bom dia. Eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, né? E pela importância que a ONI tem dado à opinião e ao papel desenvolvido por nós, professores na escola. O que despertou meu interesse em participar da ONI foi o estímulo ao conhecimento científico e a proposta de soluções a partir do uso racional da energia elétrica. É uma temática muito atual e extremamente necessária. Tornando, assim, os estudantes multiplicadores de todo esse aprendizado relacionado a uma responsabilidade social e ambiental. Ela falou da formação. Então, vale muito a pena destacar que a formação oferecida para desenvolver as temáticas foram as temidas aulas síncronas e assíncronas, que é uma herança da nossa pandemia, né? Mas que veio de um lado muito positivo, que agora a gente consegue fazer essas formações de maneira que a gente consegue desenvolver melhor as opiniões de todos os professores. E trocar experiências também. Mesmo não podendo participar das aulas síncronas, eram disponibilizadas as aulas assíncronas, onde todos os professores tinham acesso aos vídeos, aos slides que foram apresentados nas aulas síncronas e tirar todas as suas dúvidas. Um outro ponto importante da formação foi a facilidade com que os conteúdos foram ministrados, porque muitos professores não eram da área, inclusive eu, que sou letrada, na área de linguagem. Mas a interpretação da temática, para mim, foi o que me chamou a atenção. Um outro fator positivo, junto ao desenvolvimento dos estudantes, é o material de apoio que foi produzido para eles. É algo que auxilia bastante no processo de formação e, além do fato do calendário da ONU também, não atrapalhar o nosso desenvolvimento na escola, porque ele casa com todos os nossos conteúdos vindo alinhado à BNCC. A interação desses estudantes com a parte da gamificação, para a minha experiência, foi algo oposto. Alguns alunos extremamente encantados, outros alunos com muita dificuldade, justamente pela falta desse conteúdo, desse tipo de desenvolvimento de acesso nas escolas. Mas que continue, porque foi encantador a participação dos alunos quando desenvolve a parte gamificada, inclusive aprendendo melhor o conteúdo. Por fim, esse foi o primeiro ano que os meus alunos participaram da ONI. E eu desejo que em 2023 a gente consiga realizar um projeto muito melhor, porque surgem muitas ideias ao decorrer do desenvolvimento das atividades. Pela importância desse tema também, que a gente possa levar e estender a comunidade externa, as famílias, em casa, já que eles são os multiplicadores. Então, gratidão aos idealizadores e organizadores da ONI por nos permitir potencializar o aprendizado dos nossos alunos e reconhecer a importância desse nosso trabalho. Obrigada. Obrigada, professora Cássia, professora Tayane. Convidamos agora o diretor de regulação do Instituto Abradi de Energia, Ricardo Brandão, entidade responsável pela organização da Olimpíada, e para fazer uso da palavra em nome das distribuidoras de energia elétrica. Obrigado, bom dia a todos. O Instituto Abradi, ele congrega um conjunto de distribuidoras de energia com foco em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. O Instituto, junto com as distribuidoras, tem um conjunto de projetos de pesquisa científicas, desenvolvimento de novas tecnologias, sempre com foco em inovação. Então, esse que já é o segundo ano da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, é um marco importante. Quando esse projeto começou a ser desenvolvido, junto com a ANEL, pela primeira vez, deixou todos nós muito entusiasmados, porque são duas coisas que se casam perfeitamente. A parte de desenvolvimento de tecnologia e inovação, e também esse foco no usuário. Levar, e a gente tem vários desses projetos, de levar a educação na ponta, levar isso para o usuário. E de todos os dados que a gente já obteve em outros projetos, sempre fica claro que quando você leva isso para o jovem, o fator de multiplicação desse conhecimento é muito maior, porque ele leva esse tipo de prática para dentro de casa, para os seus familiares. Então, a gente fica muito entusiasmado com esse projeto. Isso também tem muita relação com o futuro da energia elétrica, porque o que a gente vislumbra é uma sociedade cada vez mais eletrificada, carros elétricos, ônibus elétricos, equipamentos, internet das coisas, tudo isso precisa de energia. E aí entra a parte da eficiência energética, fazer mais com menos. Isso faz, primeiro, com que a energia fique mais barata, e, segundo, a eficiência energética é importante por a gente utilizar menos os recursos naturais. Então, isso tem um efeito para o meio ambiente que é fundamental. Numa sociedade que vai demandar cada vez mais energia elétrica no futuro, é importante a gente ter a consciência do papel que a gente exerce nesse universo e fazer com que a gente utilize menos os recursos do meio ambiente e onerando menos o nosso planeta. Como eu disse, estamos muito felizes com esse projeto. da primeira vez que a gente fez, era com algumas poucas distribuidoras, e agora fico feliz de a gente ter quase 200 mil inscritos. Espero que a gente continue aumentando esse universo de atendidos e espero vê-los todos no ano que vem. Muito obrigado. Obrigada, diretor Sandoval, ou, perdão, Ricardo. E, para finalizar esta parte da cerimônia, convidamos para as suas palavras o diretor Daniel Sandoval Feitosa. Bem, bom dia a todos e a todas. Queria aqui primeiro fazer um cumprimento muito especial aos pais, às mães, que seguramente foram o grande alicerce na vitória que todos vocês alcançaram hoje. Também queria fazer um cumprimento muito, mas muito especial a todos os professores e professoras, porque, sem dúvida alguma, o incentivo de vocês foi fundamental para que vocês todos estejam, nesse dia aqui, muito especial para a gente. Eu fiz questão de sair ali do púlpito, porque eu também queria me lembrar um pouco da época que eu fui professor. Já fui professor também. Eu disse ali que eu já fui de tudo um pouco. Queria cumprimentar, como mais uma vez, todos que estão aqui presentes, familiares, amigos e amigas, que estão aqui com o que eu reputo como o maior investimento para que a gente faça uma sociedade melhor, que é a educação. Sem educação, nós não vamos mudar a realidade do nosso país. Razão pela qual nós acreditamos realmente nesse projeto. Agradeço a Abrade, a todas as distribuidoras que estão presentes, porque esse grande engajamento nosso para um objetivo tão nobre só foi alcançado graças a todos vocês. Quero agradecer também aos diretores da ANEL, que, desde sempre, abraçaram esse projeto e aqui nas nossas conversas, já dizendo que nós temos que ampliar. Então, já tem um grande desafio para os próximos anos. O doutor Elvio, que está aqui presente, já foi reitor de uma universidade. Então, vocês todos vão, graças ao esforço de vocês, e com a graça de Deus, todos vão cursar uma universidade e, pelos resultados que aqui alcançaram, boas universidades. Também ao doutor Ricardo, também muito entusiasmado com o projeto. A doutora Agnes, que estava aqui presente, mas teve um evento, teve que sair. E também o diretor Fernando, que, infelizmente, está em uma missão fora de Brasília. Doutor Ricardo Brandão, aqui representando todas as distribuidoras. Parabéns pelas suas palavras. Elas nos deixam também, cada vez mais entusiasmados com o projeto do próximo ano. Queria cumprimentar o doutor Ricardo, também teve que sair há pouco. secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Cumprimentar o doutor Tomás Santana, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação e Cultura. E também o diretor do Departamento de Promoção e Difusão da Ciência Tecnológica e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, doutor Daniel Lavouras. Bem, hoje é um dia de festa, estamos praticamente encerrando esse evento, que foi uma grande construção. Na primeira versão da Olimpíada, nós começamos, salvo me engano, com quatro estados apenas, era um pequeno projeto piloto, e agora nós já estamos, como já dito, com mais de 188 mil alunos inscritos e todas as regiões do país representadas. O que nos dá a certeza de que este projeto, ele é inclusivo, participativo e educativo, por que não? E o grande desafio que nós temos neste projeto, mas principalmente no momento que a sociedade vive hoje, é como usar de forma racional os nossos recursos naturais. e quando a Letícia fez um belíssimo discurso, belíssimo discurso, parabéns à mãe, parabéns ao Jônatas, da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, parabéns à escola, e você tem que vir dar aula para a gente de como falar aqui. Eu até estou um pouco acanhado de não corresponder aqui na minha fala, porque você foi brilhante. parabéns, parabéns. E quando a gente percebe um projeto como esse, a gente percebe o quanto é isso é importante para a cidadania. Cidadania é um conceito que pode parecer bastante distante para jovens dos seus 15, 14 anos, mas os cidadãos são formados de momentos como esses. Quando nós, de forma muito consciente, começamos a discutir não apenas a nossa própria vida, mas a vida da nossa sociedade, como também a vida do planeta, a vida do país. quando nós usamos a energia elétrica de forma eficiente, nós permitimos, desde o mais simples, que é pagar menos, mas também a gente assegurar que os recursos naturais estão sendo utilizados de forma racional, de forma eficiente. Um outro conceito que eu queria deixar aqui para todos, e vocês em algum momento vão decidir que carreira vão seguir, o que é que vocês vão fazer, eu queria que vocês lembrassem de uma expressão, uma palavra chamada propósito. Qualquer que seja a escolha de vocês, alguns podem pensar, eu quero uma profissão para ganhar dinheiro, não tem nada de errado com isso, eu quero uma profissão para ajudar as pessoas mais pobres, isso também não tem nada de errado, eu quero ajudar a natureza, também não tem nada de errado, mas o principal, o que permeia tudo isso é o propósito, é fazer algo com um objetivo que seja nobre, com um objetivo que traga bem-estar social, desenvolvimento para o país, ajude a família, aqui a gente sabe que muitos dos pais e das mães fazem um sacrifício enorme para poder educar os seus filhos, e esse sacrifício ele é desde o financeiro, para quem tem que pagar escola particular, pública também, porque não pensem que é fácil, transporte público, alimentação, material didático, tudo isso pesa na vida das famílias brasileiras, e pensar nisso como um propósito, ajudar a família, ajudar o Estado, ajudar o meio ambiente, ajudar as pessoas que têm mais dificuldade, tudo isso são propósitos. Eu vou fazer aqui uma, uma, confessar, e talvez vocês podem olhar assim, diretores que trabalham em Brasília, cada um tem uma história diferente, e ela é diferente porque é a história de todos vocês. Eu, por exemplo, nasci no Piauí, uma cidade pequena, mas muito importante, chamada Oeiras, foi a primeira capital do Estado do Piauí. E eu recebi um vídeo, e para quem é do Piauí, eu acho que é o Matheus, eu gravei o nome dele, se ele estiver aí, ele levanta a mão, Matheus, isso, mora no bairro do Renascença, é um bairro na periferia de Teresina, como eu também morei num bairro chamado Saci, também na periferia de Teresina. Mas eu vou contar a história aqui do propósito, como eu já tinha dito. Eu sempre passava as férias no interior do Piauí, nessa cidade de Oeiras, e uma coisa que eu fazia bem legal, eu achava engraçado, nós não tínhamos energia elétrica na casa do meu avô, não tínhamos energia elétrica. Então, a gente chegava ali por volta das sete, oito horas da noite, todo mundo ia dormir porque não tinha TV, não tinha nada para fazer e dava sono. Então, a gente ia dormir no outro dia, aí brincava, subia em árvore, fazia de tudo. E aquilo me inquietava, eu falei, pô, por que não tem energia elétrica? Em algum momento, eu falei, olha, isso aqui um dia a gente tem que mudar. Naquele momento, eu decidi um propósito de vida. Eu falei, eu vou trabalhar com eletricidade para trazer eletricidade para cá, para as regiões, por exemplo, que não tem energia elétrica. e aí eu comecei lá de baixo. Meu primeiro emprego foi de eletricista. E aí eu, secretário de educação tecnológica, eu fui fazer escola técnica, ensino médio. E aí eu falei, olha, tá bom, acho que agora eu tenho que fazer uma universidade. E aí eu fui fazer uma universidade. Entrei na universidade com um pouco mais de idade, porque tive que fazer escola técnica, enfim, um pouco mais de dificuldade, também minha mãe tinha muita dificuldade financeira, mas eu escolhi um propósito. E assim, por alguns caminhos que a vida levou, a gente está aqui hoje. Mas esse pequeno exemplo que eu estou dando para vocês é para dizer que cada um de vocês tem uma história. Cada um de vocês tem uma história e ela é importante porque ela é a história de vocês. Então façam a história de vocês. Vocês começaram muito, muito, muito bem. Estão hoje sendo premiados aqui em Brasília. Agradeço muito aos pais, às mães, às empresas que apostaram nesse projeto, à equipe da ANEL que trata esse projeto com tanto carinho, tanto carinho, que o superintendente está ali, Paulo Luciano, a Carmen, toda a equipe. gente, eles parecem aqueles diretores de escola preocupados se o professor tem o material, se recebeu o material didático, se tem lanche para as crianças. Essa foi a preocupação deles. É claro, estou fazendo aqui uma analogia, mas a preocupação que eles tiveram com esse projeto. Então, vocês têm um futuro brilhante. Não mudem esta rota. Não mudem esta rota. Não mudem esta rota porque esta rota é a única saída para a marginalização, para a pobreza, para a cidadania. Essa é a única saída, a educação. não tenha dúvida, mais uma vez, todos que aqui estão só estão aqui porque acreditaram e investiram na educação. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês, aos pais, às mães, continuem com esse caminho de luz que vocês proporcionaram para os filhos de vocês. E aos pais e mães que eventualmente não puderam vir, recebam o nosso sentimento e o nosso agradecimento. Parabéns e que o futuro de vocês seja com muita luz e com muita energia. Sucesso! Agora eu quero pedir com muita calma que todos os alunos venham com os diretores para fazermos uma foto aqui no palco, por favor. Obrigada. 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 Pessoal, pode chegar um pouquinho mais para lá que está vazio. Vai orientando aí os fotógrafos, por favor. Junta mais. Vai juntando mais, pessoal. Vai lá, para lá, para caber todo mundo. Pode ir. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Podem, por favor, retornar aos seus lugares, por gentileza. Obrigada. 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 Agora, por gentileza, agora, por gentileza, os professores, venham para uma foto com a diretoria. podem subir dos dois lados para agilizar, tá? Por favor, por favor, por favor, os professores. Obrigada. 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 E aí E aí Podem todos então retornar aos seus lugares E neste momento nós assistiremos a palestra a ser proferida por Arthur Igreja Arthur Igreja é palestrante em mais de 150 eventos por ano Com o TEDx no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul É autor do best-seller sobre inovação, conveniência ao nome do negócio E cofundador da plataforma AAA Inovação com Ricardo Amorim Arthur é colunista da rádio CBN Além de entrevistado semanalmente em canais como CNN, Globo News, Band News e Record News Possui Master in International Business nos Estados Unidos pela Georgetown University Corporate Master of Business Administration na Espanha pela ESAD Mestrado Executivo em Gestão Empresarial pela FGV Certificação Executiva em Harvard e Cambridge Pós MBA em Negociação pela FGV E MBA pela FGV Por favor, nosso palestrante Arthur Bom dia Casa cheia, muito bom, quero agradecer o convite Um momento muito especial estar aqui com vocês Queria parabenizar todos os vencedores, os professores, toda essa garotada fantástica Vou fazer uma série de links também aqui com o que o Sandoval estava falando Gostei muito da abertura, parabéns Então eu vim falar sobre inovação, vim falar sobre tecnologia Espero trazer aí alguns insights, trazer algumas provocações para vocês Mas queria antes de tudo dizer isso que eu estou admirado por tudo que vocês fizeram Então parabéns para todo mundo que veio aí de várias regiões do Brasil participar desse evento Então vamos lá pessoal Vim falar sobre esse mundo aí de tecnologia, de transformações Recentemente eu estava no... E por que está todo mundo falando sobre inovação, né? Por que esse tema está tão quente? Recentemente eu estava em um evento lá em Portugal e o presidente da Microsoft falou um negócio muito legal Acho que ele conseguiu enquadrar essa bagunça toda que nós estamos vivendo Ele falou o seguinte Não sei se vocês se deram conta, mas nós estamos saindo da maior pandemia que o mundo viveu em 100 anos Quando a pandemia começou a dar uma quietada, a Europa entra na maior guerra que ela teve em 70 anos E o mundo agora tentando entender esse fenômeno de inflação, essa coisa toda E tudo isso acontecendo em menos de 3 anos Ou seja, é muita coisa ao mesmo tempo junto com essa evolução tecnológica E aí sempre me pedem para falar sobre inovação, né? Que é uma palavra que está sendo super usada já faz algum tempo Então deixa eu tentar aterrissar aí o que eu acho que é inovação Muita gente atrelou a inovação nos últimos anos à disrupção, né? Ou seja, aquelas coisas, tudo vai mudar de uma semana para outra e tudo mais E eu acho que a gente tem que olhar mais as pequenas coisas, as pequenas oportunidades Porque o que aconteceu com esse fenômeno da disrupção? Acabou afastando as pessoas, acabou assustando as pessoas Então para a gente inovar, um dos pontos é que é o seguinte A inovação, ela não pode assustar ou excluir, tá? Então por isso que tem muito a ver com o que o Sandoval estava falando sobre propósito Por que eu estou mostrando essa propaganda aqui? Porque a história da inovação, se ela for enquadrada E nos últimos anos foi exatamente o que aconteceu Que foi o seguinte Ah, tal empresa desapareceu E tal negócio desapareceu E é o fim de tal profissão Então você tem que ficar atento Eu lembro de um evento que eu fui fazer em São Paulo Que era um evento da área médica E aí eu estava esperando para ser chamado E aí um médico chegou para mim e falou o seguinte Ah, você é o cara que fala de inovação? Eu falei, sou Ah, você vai falar então que no futuro não vai precisar de médico Eu falei, é exatamente o contrário Nós vamos precisar cada vez mais de seres humanos Mais de pessoas Pessoas com atitude, pessoas atuantes É o contrário Então inovação não pode ser isso, sabe? Robô vai substituir pessoa Tecnologia vai causar desemprego Isso é uma visão muito estreita das coisas E por que é importante a gente não assustar as pessoas? Para poder acolher elas Por que eu estou mostrando essa figura aqui? Lá nos anos 90 O pessoal estava tentando encontrar uma forma para reduzir o tabagismo Reduzir o consumo de cigarro E aí o que aconteceu? Todo mundo fumava Muita gente fumava nos anos 70, 80 e 90 E aí lá nos anos 90 aqui no Brasil Aconteceu uma coisa que foi o seguinte Para tentar fazer as pessoas fumarem menos Começaram a colocar aquelas figuras na carteira de cigarro Que diziam o seguinte Olha, você vai ter câncer Você vai morrer Você vai ter não sei o que Pouca gente sabe que a coisa melhorou Anos depois Mas por outras medidas Quais foram elas? Por exemplo Nos anos 90 a gente chegou a ter Restaurantes apartados Ou seja Você tinha uma ala de fumantes E uma ala de não fumantes Aí as pessoas começaram a ver o seguinte Pera aí Será que vale a pena por causa de um cigarro Eu almoçar longe da minha família Será que vale a pena por causa de um cigarro Eu jantar longe da minha família? Claro que não Por quê? Porque é uma causa maior Porque é um propósito maior E por que eu estou falando da figurinha? Porque se a gente não leva em conta a emoção das pessoas Por isso que a inovação tem que ser inclusiva Ela tem que trazer acolhimento Tem que trazer coisas boas Não o susto e o medo O que aconteceu quando eles colocaram as tais das figurinhas Dizendo o seguinte Você vai ter câncer Para pra pensar comigo Uma pessoa quando está indo fumar Ela está ansiosa Ela está com ansiedade Ela está com medo Aí você vai lá e coloca uma figurinha Dizendo o seguinte Você vai ficar doente Qual o sentimento que você desperta na pessoa? Amor Tranquilidade A pessoa olha e fala assim Caraca Isso aqui vai me fazer mal E o que acontece? Ela fuma mais Então aquela medida Acabou fazendo com que vendesse mais cigarro ainda no Brasil Ou seja A gente não pode ir por esse lado A inovação é Ou você muda Ou a sua carreira não vai dar certo Ou a sua vida não vai dar certo Não Tem que ser o seguinte Tem que ser o contrário Tem que ser o seguinte Inovar é uma coisa que traz desenvolvimento Que traz eficiência Que traz uma vida melhor Então muitas vezes as pessoas me perguntam assim Arthur, você está vendo tal país que está com um monte de robô? Pô, que bom! Porque eles vão ser mais produtivos Eles vão ser mais eficientes Eles vão gerar mais riqueza para dividir E todo mundo está passando por isso Especialmente nos últimos dois anos Falando aqui um pouco para os professores O que a gente passou nos últimos tempos? Teve uma pesquisa muito interessante No comecinho da pandemia Pediram para os professores o seguinte E eu fui professor durante muito tempo Então eu posso falar isso com conhecimento de causa No comecinho da pandemia pediram o seguinte O tal do ensino à distância vai funcionar? Só para vocês terem ideia O índice de resposta dizendo não Foi de 80% 80% falaram Isso aí não tem como dar certo Só que teve uma coisa muito interessante Que pediram A segunda pergunta foi o seguinte Você se sente confortável para dar aula pela internet? E aí a resposta foi de 90% Dizendo que não E quando perguntaram Você já deu pelo menos uma aula pela internet? Aí o índice foi de 5% Traduzindo mais uma vez Pensar na emoção do ser humano Quando a gente não conhece tecnologia A gente se sente inseguro por nunca ter usado E essa insegurança faz a gente fazer o que? Se afastar da inovação Se afastar daquilo que é novo Por quê? Porque a gente não sabe mexer Então é isso que a gente tem que ter muito cuidado Quando a gente vai propor uma inovação Algo novo Por exemplo Quando chegou o Pix no Brasil Eu estava fazendo um trabalho Com uma instituição financeira E o pessoal estava só cadastrando Pix Então falando o seguinte para os clientes Vamos cadastrar Pix Cadastrar Pix Eu falei Pessoal Vocês conversaram com as pessoas Para saber se elas sabem usar? As pessoas não sabiam usar E daí o que elas achavam? Que Pix era abrir a porta do celular Para bandido tomar o seu dinheiro Então o que tinha que ser feito antes? Escuta Vamos Daí o que eu propus para essa empresa? E o que eles começaram a fazer? Na entrada das agências Eles recebiam as pessoas E falavam o seguinte O senhor sabe fazer Pix? A pessoa falava não Não, então vem cá Eu vou te mandar um real E você vai me mandar um real de volta A pessoa aprendia E falava o seguinte Caramba É instantâneo Olha que prático que é isso aqui E aí a pessoa começava a voltar ao Pix Então ela chegava na agência Com medo de fazer aquilo E ela saia falando Caramba Como a inovação é uma coisa boa Então nós temos que pensar nisso Pessoal Inovação nada mais é Só para explicar para todo mundo Inovação não é tentar fazer Inovação A invenção que vai Mudar a humanidade Sabe o que é inovação? No final das contas É o seguinte Existe um negócio Chamado contexto O que é contexto? É tecnologia São as possibilidades Do que a gente pode fazer E existe o que? A nossa vida E a vida das pessoas A nossa volta Então o que eu quero dizer com isso? O nosso maior desafio É fazer com que o maior número de pessoas Possam desfrutar Aquilo que já está disponível Em 2022 O que acontece pessoal? Aquilo que o Sandoval estava falando no começo Que na cidade dele Não tinha eletricidade Certamente O que acontece? Já existia eletricidade Em cidades próximas Há muitas décadas Traduzindo O povo daquela cidade Não estava vivendo no presente Eles estavam vivendo no passado Esse é o nosso desafio O nosso desafio É oferecer para as pessoas Aquilo que outras pessoas já usam Você está entendendo? Esse é o nosso desafio É trazer mais pessoas Para esse trem Chamado 2022 Que agora é quase 2023 Muitas pessoas acabam vivendo Nos anos 60 Nos anos 70 Elas têm uma eficiência energética Elas têm um jeito de viver a vida Que não é aquilo Que já está pronto em 2022 Está entendendo? Então esse é o nosso desafio Não é Esses exageros Sabe? Porque inovação nos últimos anos Ficou muito assim Startups gigantescas E algumas delas deram muito errado Sabe? Justamente por questões éticas Então você pega por exemplo O caso da Elizabeth Holmes Era uma menina Que todo mundo falava o seguinte Ela é a próxima O próximo Steve Jobs Ela vai causar um impacto gigante no mundo Ela criou uma startup na área da saúde O que aconteceu duas semanas atrás? Ela vai passar 11 anos na prisão Porque ela tentou fazer um negócio Que ia crescer a todo custo Só que sem levar em conta princípios éticos Então também não é fazer as coisas na marra Sabe? Fazer as coisas a toda força Então a gente está vendo isso A gente está vendo esse ano Demissões nas empresas de tecnologia e tudo mais Por isso gente Que eu me preocupo mais Com o que a gente pode fazer de prático Sabe? É menos esse exagero da disrupção E mais o que vocês já estão fazendo No que vocês foram premiados Que são coisas que causam impacto prático Hoje na vida das pessoas Então o que o mundo está oferecendo para a gente Se você parar para pensar A velocidade de mudança Isso aqui é 2008 2008 Olha que fantástico 2008 é o primeiro filme do Homem de Ferro Em que o Tony Stark Ele lá em 2008 Ele usava um assistente pessoal Chamado Jarvis O que era o Jarvis? Era o assistente que falava com ele E resolvia os problemas para ele Imagina você Que em 2008 Isso aqui era um filme da Marvel Um assistente pessoal para uma pessoa E que respondia a ela e fazia as coisas Na última Black Friday A Alexa estava por 206 reais Então em 14 anos Uma coisa que é da Marvel Está dentro da casa das pessoas por 200 reais É nesse mundo que a gente está vivendo Só que a grande pergunta é Tá bom, legal Tem todas essas possibilidades Mas como é que eu gero impacto prático Na vida das pessoas? Como é que eu transformo isso daqui Em coisa que é prática? Então o mundo que a gente está vivendo É um mundo em que as pessoas Elas estão conseguindo Usando tecnologia Usando essa cabeça nova Elas estão conseguindo fazer coisas Que desafiam aquilo que está No nosso dia a dia Um exemplo que eu sempre gosto de usar É que 4 anos atrás Se vocês procurarem lá no YouTube Eu fui lá visitar a loja da Amazon Que não tem saída, né? Quer dizer Tudo é por câmera Tudo por inteligência artificial E aí muita gente falou Caramba, inteligência artificial Eu falei Gente, não é isso Os caras estão conseguindo mudar Uma coisa que nós fazemos Há 100 anos Que é o quê? Como é que funciona Essa loja da Amazon? Você Há 4 anos atrás Gerava um QR Code No aplicativo da Amazon Entrava na loja Bipava o QR Code E a partir daí A Amazon Ela estava te rastreando Por câmera E ela sabia que era o Arthur Está lá usando azul Ele é alto Então eu só pegava os produtos Na prateleira E eu saio Com os produtos Eu não preciso passar Num caixa E todo mundo falou Ah, então são as câmeras Não O que a Amazon fez É que ela devolveu O tempo para as pessoas Para para pensar Que o que a gente faz O tempo inteiro Para para pensar Quando você entra Num supermercado O que você faz? Você entra lá Pega produto na prateleira Aí você coloca tudo Dentro de um carrinho Aí esse carrinho Você vai lá Pega uma fila Tem um monte de gente Na tua frente Porque o processo é lento Aí você vai lá Tira todos os produtos Do carrinho Para apresentar Para uma pessoa A pessoa vê os produtos Contabiliza Aí você paga Com dinheiro Cartão Seja lá o que for E para onde Que esses produtos vão? Para o carrinho Mas não é exatamente Onde eles já estavam? Então você imagina Que você coloca Os produtos No lugar onde eles Já vão ficar Só que você tira eles E tem fila Para você fazer isso Então você tira as coisas Coloca as coisas E gasta sacola E tal, tal, tal Traduzindo É uma perda de tempo Gigantesca A Amazon falou o seguinte Vamos aumentar a eficiência disso? Então quando você tem Esse raciocínio De melhorar o tempo Da vida das pessoas E hoje Essas coisas Elas estão ficando Simplesmente inacreditáveis Eu vi isso daqui A quatro anos atrás Aí em agosto Então eles tinham resolvido O que? A saída da loja Que é um negócio Muito louco A primeira vez Que eu fui usar Dá medo Porque a loja Ela fala o seguinte Pegue os itens E saia É muito estranho Para o teu cérebro Entendeu? Porque você se sente Assaltando o lugar Tipo Como assim Só tem uma porta De saída? Aí estava eu Lá em São Francisco Eu falei Cara, isso aqui vai dar errado Isso aqui vai dar errado Eu peguei Peguei tipo uma bolacha Assim Aí fui saindo Um passo Depois do outro Falei Cara, eu sou brasileiro Os caras vão pegar Meu passaporte Isso aqui vai dar Eu vou ser deportado Para o Brasil Aí eu fui saindo Um passinho Depois do outro Cara, no que eu passei Na porta da loja Apitou meu celular E falou o seguinte A Amazon Cinco dólares Cobrou Eu falei Ufa, paguei o negócio Agora eu posso sair O que os caras fizeram agora? Quatro anos depois Imagina o tempo Que eles economizaram De carrinho de saída O que eles passaram Os últimos quatro anos? Aumentando eficiência 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 Porque se eles resolveram A saída Faltava resolver a Entrada O que eu falei para vocês Que eu fiz quatro anos atrás Eu tive que abrir O aplicativo Gerar um QR Code Bipar o QR Code Abrir a porta E entrar na loja O que os caras fizeram Nos últimos quatro anos? Eles falaram Vamos salvar tempo Das pessoas E os caras criaram Um sensor Que lê a palma Da tua mão A dez centímetros De altura Cara É surreal E aí o que acontece Eu fui lá em agosto Cadastrei a minha conta Da Amazon E os meus cartões de crédito Na palma da minha mão Então assim Eu não preciso mais De celular Eu não preciso de aplicativo Eu não preciso de cartão Eu não preciso de Pix Eu sou o aplicativo Então eu fui lá O primeiro dia Aprendi a mexer Aí cadastrei Os negócios todos No segundo dia Eu estava hospedado Perto da loja Aí eu cheguei Fiz assim A porta abriu Eu fui lá Catei os itens Saí Deu tudo certo Tinha uma pessoa Que estava fora da loja E eu juro pra vocês Que aconteceu isso A pessoa estava olhando aquilo E a hora que ela viu Eu entrando Ela me parou na saída E ela falou assim Moço Você acabou de abrir Aquela porta Com a sua mão Na cabeça dela Eu era o Tony Stark Entendeu? Tipo E é isso que eu brinco Isso que ela não sabia O meu sobrenome Que é igreja Ela ia achar Mas enfim Então Eu entrei numa loja Paguei o negócio Saí e tal Eu não levei 15 segundos Então é isso que a gente tem que pensar Tá entendendo? Como é que a gente melhora a vida das pessoas E esse setor da energia É simplesmente o setor Com o maior potencial da história Por quê? Porque você pode Por exemplo É que nem eu sempre falo Para pra pensar Num empreendedor Alguém que está fazendo uma empresa A pessoa resolve fazer o seguinte Eu vou fabricar Essa pasta aqui Então eu vou fabricar pasta de couro Tá? A pergunta é Será que as pessoas vão querer comprar isso aqui O ano que vem? Será que as pessoas vão precisar de pasta o ano que vem? Não sei Tá entendendo? A Anel decidiu comprar essa pasta Que é linda Maravilhosa Mas eu não sei se precisa disso Pro ano que vem Agora A questão é Qual o setor da economia Que não precisa de energia Que não precisa de energia mais barata Qual pessoa no universo Não precisa de energia E esse setor Tá passando por oportunidades Que são surreais Por quê? Porque não existe nada Que as pessoas precisem Tanto quanto comida e energia Então para pra pensar Que isso tem a ver com a nossa cabeça Eu sempre falo sobre isso É como que a gente implementa inovação Nas coisas que estão à nossa volta Por exemplo Teve um trabalho que eu fiz esse ano Que eu também gosto de contar Uma associação de postos de gasolina Pediu pra eu fazer um evento Um evento todo mês Com um monte de donos de postos de gasolina E aí o que que tá acontecendo nesse setor? O pessoal começou a perceber o seguinte Caramba, a gente ganhava muito, muito dinheiro Agora a gente tá ganhando Bastante dinheiro ainda Mas tá estabilizando Em alguns lugares do Brasil Tá caindo E o pessoal falou Pô, o que que tá acontecendo? Que o nosso posto Tá dando menos resultado Que os últimos anos E aí eu comecei a mostrar essa foto Comecei a mostrar essa foto Que tem tudo a ver com eficiência Com a transformação Que a gente tá vivendo Aí o pessoal olhava essa foto E eu perguntava Vocês lembram dessa foto? Aí o pessoal falava Ah, sim Semana retrasada Acabou a temporada da Fórmula 1 Eu falava Não, não tem nada a ver com isso Essa foto é de 2013 2013 Foi o último ano Que os carros de Fórmula 1 Foram abastecidos Por quê? Porque desde 2014 Os carros da Fórmula 1 São híbridos O que que isso quer dizer? Eles tem bateria Então como eles tem uma força Dinâmica gigantesca Imagina um carro de Fórmula 1 Atinge 340 por hora Ele faz a frenagem Em 200 metros Nesse período Ele carrega a bateria Que ele usa Pra arrancar na próxima reta Traduzindo O carro ganhou autonomia Porque ele se tornou Energeticamente mais eficiente E aí o que acontece? Ele não abastece mais Ele não abastece mais Durante a corrida Pois bem O que que isso tem a ver Com a vida real? Exatamente o que tá acontecendo Na nossa volta Os carros faziam 500 Os mais econômicos Os 1.0 super econômicos Faziam de 400 a 500 km por tanque Semana passada A gente viu Certificado aqui no Brasil Um carro de uma fabricante chinesa Que faz 1.100 1.100 km com um tanque de gasolina Por quê? Porque ele é híbrido Sem falar nos 100% elétricos Então esse setor Tá passando por coisas incríveis E quando a gente olha A situação do Brasil Sabe o que que eu escuto De muita gente? As pessoas falam o seguinte Arthur, mas tudo isso daí Eu não tô vendo acontecer Mas então Dá uma olhadinha O que tá acontecendo Em outros lugares do mundo E aí a gente tem uma chance De fazer aqui Por exemplo Por que que o pessoal fala Não tô vendo? Porque você não tá vendo ainda Por exemplo Isso daqui O ano passado Carros 100% elétricos no Brasil 2.800 carros Traduzindo Nada Zero Só que aí você para pra pensar Esse número Que é de 2021 Nesse ano Ele foi batido No mês de maio Traduzindo Tudo que aconteceu O ano passado Em 12 meses Nesse ano Aconteceu em 5 No ano que vem A perspectiva É que esse número Seja a cada 2 meses E assim vai indo E aí o que que acontece Na prática? A gente começa a ver Esse tipo de coisa Tem país Por exemplo Caso da China No ano passado Os caras venderam 3 milhões e meio De carros elétricos Só 100% elétrico Não tô nem falando De híbrido Tá? Isso daqui Causa uma descentralização Na geração No consumo Na comercialização De energia Que é um negócio Sem precedentes Sem precedentes Quando você olha O que tá acontecendo aqui Essa forma de energia Dá uma olhadinha Nisso daqui Há 10 anos atrás Aliás Há 12 anos atrás Era a forma de energia Mais cara Comparada com todas as outras Passaram-se 10 anos É a mais barata Então quer dizer Você piscou o olho Mudou absolutamente tudo Coisas que eram impensáveis Imagina Petróleo Tava aqui Quer dizer Era o segundo Mais caro Hoje é disparadamente O mais caro E solar e energia ólica Tá aqui embaixo Quando você olha isso Aquela coisa que Ah mas eu não tô vendo Isso acontecer Dá uma olhada O que que tá começando a acontecer Isso daqui é uma reportagem Do mês passado Falando Carro elétrico Começa a ser realidade No Brasil Assim como Fila em eletroposto Eu falei com um amigo meu Alugou um carro Numa locadora Um elétrico Chegou pra carregar Num lugar Tinha uns 7 carros Antes pra carregar E aí as pessoas falando Tá vendo Não vai pegar Porque não tem onde carregar Aí eu conversei Com outro amigo meu Ele falou Olha o tamanho Da oportunidade Por que que as pessoas Não tão colocando Carregador em tudo Que é canto Ou seja Esse mercado de energia Ele tá mudando Tudo Tudo Vocês Decidiram olhar Pra eficiência energética Participar desse belíssimo Programa da Anel Vocês estão começando A se conectar Não tô dizendo Que a carreira de vocês Precisa ser nessa direção Talvez vocês vão Se descobrir Qualquer outra coisa Entendeu Vocês vão se descobrir Artistas Médicos Sei lá Qualquer outra coisa Mas é um setor Absolutamente fabuloso E aí O que tá acontecendo É que as empresas Estão começando a olhar isso Porque essa história Por exemplo De ESG Não é uma questão De fazer porque é bonito É uma questão Que os consumidores Estão dizendo o seguinte Eu vou comprar De empresa que for Energeticamente eficiente Por que? Porque ela respeita O bolso das pessoas Ela vai ser mais eficiente E ela preserva o meio ambiente Então o consumidor Tá demandando isso daqui Você pega o caso Das americanas E do mercado livre Eles estão mudando 100% da frota Para carro elétrico Nos Estados Unidos Isso aqui vai acontecer No Brasil Num piscar de olhos Nos Estados Unidos É mais barato Ter um carro elétrico Do que um carro a combustão Ou seja Cara As coisas estão mudando Por absolutamente todo lado Por que eu tô falando isso? O elétrico É mais caro Para ser comprado Mas ele não dá manutenção E você carrega ele Em qualquer lugar Ou seja Em 3 anos É mais barato Em 3 anos Vai gastar menos dinheiro Do que ter um carro a combustão E aí o que a gente começa a ver É que o Brasil Tá numa posição única Para quem olhar Para eficiência Para o setor energético Para o setor elétrico Para olhar para esse tipo de coisa O mundo Só para vocês terem ideia Eu postei isso esses dias Até o ano passado O mundo tinha investido Um bilhão de dólares Num negócio chamado Hidrogênio verde Hidrogênio verde Até o ano passado Aí sabe o que aconteceu? O maluco do Putin Resolviu invadir a Ucrânia E aí a Europa Tem muita gente que pergunta Por que os caras não revidaram? Pô O cara tá lá no quintal deles Foi lá e invadiu um país Por que não revidaram? Sabe por quê? Porque o Putin Tem a Europa na mão Por quê? Porque ele fornece o gás E energia para aquecimento Então ele invadiu Na véspera do inverno Só para vocês terem ideia Semana Sei lá Umas duas, três semanas atrás Eu tava num evento em Goiânia Tinha uma pesquisadora da Alemanha Que veio Ela falou o seguinte Cara Eu gastava 200 euros Para abastecer o meu gerador diesel Porque eu moro numa casa antiga Para não morrer de frio O último abastecimento que eu fiz Custou 1.300 euros E eu tenho que fazer isso A cada três meses E daí ela falou o seguinte Antes Eu ligava o aquecimento Quando a casa chegava em 7 graus Esse ano eu esperei até menos 5 Para economizar energia Você imagina Uma pessoa dentro de casa Menos 5 Então quando você olha Nesse ano Investimentos em hidrogênio verde no mundo 385 bilhões Contra 1 no ano passado 100 bilhões só da Alemanha Para se livrar da Rússia O que é hidrogênio verde? É uma forma de geração De hidrogênio Você tem dificuldades de armazenamento Uma série de coisas Célula de hidrogênio Mas fundamentalmente Você tem que ter uma matriz limpa Para poder gerar hidrogênio verde Qual que é o segundo país Que tem a matriz mais limpa do mundo? O Brasil Onde é que está sendo construída A maior usina de hidrogênio verde no mundo? Saúl Ip na Bahia Norte da Bahia Ou seja O Brasil está numa posição absolutamente incrível E aí a gente Nós somos um dos poucos países A ter biocombustíveis Enfim Então gente Quando você olha esse panorama O setor energético Ele está sendo De tal maneira estratégico Que olha só Que coisa curiosa Que eu falei lá Dos postos de gasolina No passado Os postos Colocaram loja de conveniência O varejo Foi para os postos Sabe o que aconteceu agora? O varejo começou a colocar energia Então isso daqui Virou diferencial No lugar Em que shopping Que a pessoa vai Porque ela escolhe Onde ela vai abastecer O carro dela Ao ponto Que aconteceu isso daqui Essa daqui Para mim É uma das histórias Mais incríveis de 2022 Eu compartilhei isso daqui Essa daqui É uma das histórias Mais incríveis de 2022 O quanto que o setor energético É importante Sabe por quê? O que aconteceu Foi o seguinte A historinha é a seguinte Uma fabricante de carro Chamada Volvo Eles perceberam Que para vender mais carro Já que os carros Vão ser elétricos e híbridos A pessoa tem que saber Onde é que ela vai carregar Então eles decidiram Fazer o seguinte Bom Para tranquilizar a pessoa Que ela vai ter onde Carregar o carro Eu vou colocar Um carregador A cada 40 quilômetros Nos Estados Unidos Ou seja Nunca a pessoa Vai estar a mais de 40 quilômetros De um ponto de carga Segunda coisa Que a Volvo fez Ela criou um carregador Que carrega o carro Em 14 minutos 14 minutos O carro está vazio Ele ganha 500 quilômetros De autonomia Em 14 minutos E aí sabe o que aconteceu Em vez de a Volvo Procurar com o carregador dela Os postos de gasolina Ela anunciou A parceria Com a Starbucks Com a rede de café Por quê? Por dois motivos Tem um Starbucks A cada 40 quilômetros Nos Estados Unidos E a pergunta Que a Volvo fez foi Aonde é mais legal Passar 14 minutos Num café Ou num posto? Porra Num café Então eles anunciaram A parceria Traduzindo Sabe o que se tornou Estratégico Absolutamente estratégico Uma empresa que vende café Pra vender café O que ela precisa ter hoje? Energia Pra vender café Tem que ter energia Tem que ter energia Junto com ela Então esse setor É surreal É incrível Por isso que eu falo Que essa pauta Não é a pauta Do Ah é bonitinho Ser ecologicamente correto Negativo Sustentabilidade Tem a ver sabe com o que? Sustentabilidade Tem a ver com Sustentável no tempo Durar mais tempo Então uma empresa hoje Pra ela durar 10 20 30 anos Ela vai ter que ser Por definição Sustentável E aí Aqui é só pra mostrar Que eu tô tentando Fazer a minha parte Mas Eu instalei Ó Tá aqui ó Só pra provar Dados da usina Arthur Igreja Essa daqui é a minha Pequena Contribuição pro mundo Então gente Hoje Nós temos que correr Contra o aquecimento Nós temos que encontrar Formas De aumentar a eficiência De reduzir desperdício Nós temos que facilitar A vida do consumidor Por exemplo Para pra pensar Me chamou Não sei se vocês viram Essa notícia Mas me chamou Muito a atenção No primeiro momento Eu falei assim Cara o que esses caras Estão fazendo Procurem depois O caso da Heineken Que é uma cervejaria Que é uma marca de cerveja Um dia eu vi um outdoor E tava escrito lá Energia verde Heineken Eu falei O que esses caras Estão fazendo Dei uma pesquisadinha Depois Os caras Criaram um programa Em que qualquer consumidor Entra no site deles Cadastra a sua unidade Consumidora E ganha 20% De desconto Por quê? Porque a Heineken Assume a geração deles Do consumidor final Do estabelecimento Então hoje Tem oportunidade Pra tudo que é lado Por isso gente Que inovação Nada mais é Do que trocar ideia Inovação Nada mais é Do que olhar A vida das pessoas Inovação Não é ficar tentando Assim Eu vou inventar Um negócio A gente não precisa inventar Gente O mundo tem Tanta necessidade Na nossa frente O tempo inteiro É o que vocês fizeram É a cabeça Que vocês já tem É a cabeça De olhar A tua volta Falar assim Como é que eu transformo Essa realidade Faço ela um pouco melhor É isso Com o apoio dos professores Então eu tô falando aqui Pra vocês Que são E outra Vocês acabaram De se tornar Exemplo Pros colegas De vocês Vocês acabaram De se tornar Exemplo De vir até Brasília De ter participado De um concurso De ganhar um concurso De fazer uma viagem Então Vocês Os pais Os professores Vocês se tornam Exemplo De falar o seguinte Dá pra fazer mais Dá pra fazer coisas incríveis É só trocar ideia É só ter esse fluxo De ideias É só olhar Que a gente pode mudar Qualquer mercado Qualquer mercado Você pega Por exemplo O mercado da energia É o mercado mais tradicional Mas você pega O que tá acontecendo Em todo mercado Por exemplo Netflix Porra Super líder Empresa digital Acabou de ser ultrapassado Por uma empresa tradicional Que é a Disney Por quê? Porque ela inovou mais rápido Porque ela decidiu inovar mais Então gente O que a gente precisa fazer Com esse país Conectando uma vez mais Com o que o Sandoval falou O Brasil Essa pergunta me fazem O tempo inteiro Se o Brasil é inovador Deixa eu tentar responder Pra vocês em duas partes O Brasil na média Não Não é Mas O que tá acontecendo E vocês Nós Somos Esses agentes de transformação Pelo seguinte Dá uma olhada O Brasil tem uma das maiores Economias do mundo O Brasil tá No top 10 de economias do mundo Em tamanho Por quê? Porque tem poucos países Que tem 200 milhões De potenciais consumidores E aí você olha O ranking de inovação A gente tá na posição 54 Ou seja É muito baixo Agora Por outro lado Nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 O nono país Com a maior quantidade De startups Que valem Um bilhão de dólares Então por que acontece isso? Porque sabe o que acontece No Brasil? O que acontece no Brasil É isso daqui É isso aqui Que a gente tem que melhorar Esse aqui é o nosso desafio As nossas startups Vocês As pessoas acima da média O que acontece no Brasil É que o nosso desafio É envolver mais pessoas Então sim Parabéns Vocês foram vitoriosos Tô falando dos pais Tô falando dos professores E tô falando de vocês Mas o que acontece Não pode ser só você Tem que envolver mais pessoas Tem que trazer mais pessoas Pra esse movimento Por que eu tô falando isso? O Brasil é isso daqui O Brasil tem recordistas mundiais O Brasil tem campeões olímpicos O Brasil tem medalistas Como vocês são O Brasil tem pessoas premiadas Só que o que acontece São muito poucos Então por exemplo Quando chega a Olimpíada Nós somos um dos maiores países do mundo O que acontece? A gente vai lá e ganha 5, 6 ouros Tem outros países Que ganham dezenas de ouros Então a questão É envolver mais pessoas Por que nós nos destacamos Por exemplo Nisso daqui? Porque tem muita 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 gente Que joga futebol no Brasil E aí o que acontece? Acontece em duas coisas Tem muita 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 gente Que joga futebol E acontece isso daqui As pessoas olham Os cases de sucesso Ou seja Se o Vini Jr. conseguiu Talvez eu consiga São cases de sucesso A segunda coisa Tem capital Porque as marcas Colocam dinheiro no futebol Elas anunciam no futebol Elas patrocinam os times A gente tem o que? Colaboração Um clube ajuda o outro Um jogador tenta puxar o outro Tem jogador que patrocina Outro jogador Quando está começando A gente tem já conhecimento De como é que forma Jogador de futebol Por que? Porque a gente já formou Décadas de jogador de futebol E a gente tem pessoas Com coragem Que falam o seguinte Quer saber? Eu acho que eu vou tentar Ser atleta Agora Que tal a gente fazer Isso daqui Não com o futebol Mas com o conhecimento Que tal a gente transformar Um país Que tudo bem A gente pode continuar Sendo o país do futebol Mas que tal a gente Ter esse panorama Aqui A gente não está lá Por exemplo Se vocês pegarem O ranking Das seleções mais valiosas Do mundo O Brasil é o número 2 Então por que a gente Não coloca o Brasil No número 2 aqui também? Está entendendo? Por exemplo O Brasil só está atrás Da Inglaterra na Copa Em seleção Com os maiores valores A seleção Com o maior potencial A seleção brasileira Só vale menos Do que a seleção Na Inglaterra A pergunta é Por que a gente não faz isso Na inovação? Por que a gente não faz isso Com as empresas? Por que a gente não faz isso No setor da energia? Então esse é o nosso desafio Esse é o nosso desafio Não só no futebol E aí Só para terminar O meu papo Aqui com vocês Eu queria Falar 5 ou 10 minutos Das coisas Que eu queria Muito Ter ouvido Se eu tivesse Sentado nessa cadeira As coisas Que eu gostaria De ter ouvido Então isso é papo de velho Mas enfim Todo velho Fala isso Tipo Porra Eu tenho conselhos Para dar Toda pessoa velha Começa a falar Esse tipo de coisa Eu estou preocupado Mas enfim Cara A coisa Que é o seguinte A coisa que Eu demorei muito Para sacar A coisa que eu demorei Muito para perceber Que é o seguinte O que diferencia As pessoas É um negócio De chamar maturidade Sabe o que é maturidade? É menor necessidade De estímulo externo Sabe Traduzindo isso Em bom português Cara Tem gente Que você tem que Puxar Tem gente Que você tem que Empurrar Tem gente Que se mexe A diferença fundamental Na vida é essa Está entendendo? Então Alguns dias atrás Eu escutei uma pessoa Falando o seguinte Eu pedi Ah E aí Vamos Sei lá Dar uma caminhada hoje Vamos dar uma corridinha Vamos fazer alguma coisa E aí a pessoa Falou para mim o seguinte Ah Mas então Puta Que eu estou Aqui num lugar Eu estou num almoço Que eu estava conversando Com o pessoal Eu acho que aqui Ninguém faz Atividade física A pergunta é Problema deles Dane-se Está entendendo? Tipo E daí Você vai tornar A vida deles Igual a tua Quer dizer Você vai tornar A tua Nivelada pela deles Isso é que não dá Para deixar acontecer Você está entendendo? Porque a vida Ela dá uma série De voltas malucas Por exemplo Eu só fui acordar Para isso na faculdade No colégio Porra Adorava estudar E tudo mais Mas o tempo inteiro É o seguinte O que me pediram fazer? Me pediram para fazer Ah pediram para fazer Essas quatro coisas Eu fazia as quatro coisas Está entendendo? A hora que você fala O seguinte O que é bom para mim? O que me faz bem? Aí se estão me impedindo Para fazer três Eu vou fazer dez Porque eu acho que dez É bom A tua vida Aí ela começa a ser Substantialmente diferente E quando eu falo Das voltas Uma coisa que aconteceu Comigo na faculdade Eu fiz engenharia E aí Eu falei O que eu pensei Quando eu entrei na faculdade Eu falei o seguinte Cara Isso aqui vai ser tão bom Quanto eu for bom Então Eu me dedicava De corpo e alma Aquilo E teve uma ocasião Que tinha uma disciplina Que era do setor elétrico Eu fiz engenharia De controle automação E aí Basicamente Estava eu E um amigo meu Na turma inteira Tinha um professor Que cara A matéria dele Era difícil pra caramba Era muito difícil E basicamente Eu e um amigo meu Fazendo os trabalhos E estudando E fazendo as coisas E aí teve um camarada Numa oportunidade Que ele chegou Eu nunca vou esquecer isso Ele me deu um tapinha Nas costas E ele chegou e falou assim E aí Arthur Como é que está o trabalho? Está quase saindo? Eu falei Como assim? Porque era uma aula vaga Que a gente tinha E eu estava lá Livro, livro E fazendo negócio Ele chegou e deu um tapinha Ele falou Mas você está acabando já? Eu falei Porque ele Não, porque está todo mundo Esperando para copiar Eu falei Cara, isso é épico O cara além de não fazer Ele está cobrando Eu falei Cara, isso é épico Eu falei Meu, isso não está acontecendo Mas o cara achou Que ele estava no direito De cobrar Anos depois Sabe o que aconteceu? Esse mesmo cidadão Eu tinha me tornado Gerente de uma empresa E aí a gente estava contratando E aí chegou uma pilha De currículo Era um desses nomes E no currículo Estava escrito o que? Profissional com atitude Profissional com Qual atitude, amigo? Qual que é essa tua atitude? Está entendendo? Juro O cara estava lá Ele era um dos currículos Eu bati o olho E falei assim É o cara do trabalho É o encostado do trabalho Então, gente Essa história De depender de estímulo Não dá Não dá Maturidade é o que? Maturidade é o que uma criança Não tem Uma criança tem que chegar Para ela e falar o seguinte Uma criancinha Não atravessa a rua Porque é ruim para você Mas está tudo certo Ela não consegue avaliar Que um carro é pesado Para burro Que vai machucar Que vai causar um monte de coisa Agora, passou dessa idade Velho Na idade que vocês estão Ficar esperando Tipo Vamos, vamos Não cabe mais Não cabe Ficar esperando Eu vou esperar até a faculdade Eu vou esperar o que o professor fala Eu vou esperar o que o meu pai fala Cara Aí o troço não funciona A diferença é essa A diferença Que nem eu falo Hoje Cara Tudo 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 Está tudo no YouTube Está tudo em podcast Está tudo Para você ter uma vida incrível Esses são os nossos inimigos Entendeu? É não ver o tanto de oportunidade Que o mundo tem É não escutar Quem pode te ajudar Ou ficar na porca Ali do TikTok Entendeu? Esses são os inimigos Esses são os inimigos Esses são os macaquinhos modernos Esses são os inimigos Por isso Que o que está acontecendo hoje É o seguinte A gente está Derretendo Derretendo Em rede social Esse cartoon é pesado Mas ele é muito verdade Cara Os seres humanos Se você parar Num aeroporto Numa rodoviária Num qualquer lugar As pessoas Elas estão sugadas Elas estão assim Elas estão assim Ninguém conversa com ninguém E o interessante notar É que os computadores Estão tendo tempo Você pega Por exemplo Você digitar o resumo De um livro no Google Está lá O Google leu Você não A pessoa não O Google leu O Google está tendo tempo Para ler livro A gente não A gente está enterrado Em rede social Aí outra coisa Que eu adoro Não porra Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Aí essa conversa Eu tive com uma pessoa Um tempo atrás A pessoa falou Pô Arthur Mas você publica Um monte de coisa Eu falei Eu entro Publico Dou uma olhadinha E caio fora A pessoa falou Duvido A pessoa falou Porque eu não tenho tempo Para nada Abre Por exemplo No meu caso E dessa pessoa Eu falei Abre o Instagram Tem lá assim Consumo diário O meu Era 23 minutos Para entrar Postar Ver o que está acontecendo E cair fora Porque eu quero cuidar Da minha vida Não quero cuidar Do Instagram A pessoa tinha lá Uma hora e quarenta e três Porra Como é que alguém Tem falta de tempo Passando duas horas No Instagram Por dia Então É isso aqui É isso aqui Está entendendo Eu adorei essa história Acorda Cecília Eu adorei isso aqui Todo mundo correndo Que nem louco Lá atrás A Cecília estava dormindo Ela estava descansando Por isso que eu falo O que é o FOMO O Fear of Missing Out Ou seja Porra Eu tenho que estar no TikTok Eu tenho que isso Eu tenho que aquilo Eu tenho que fazer O que todo mundo está fazendo Todo mundo estava dançando A Cecília falou o seguinte Cara Quer saber Eu vou dar uma dormida Dane-se isso aqui O que é o JOMO É o Joy of Missing Out Que tem tudo a ver Com a maturidade Ou seja Ah está todo mundo Indo fazer outra coisa Porra Olha o que aconteceu Com vocês Vocês vieram para Brasília Está entendendo Vocês fizeram Algumas coisas diferentes Vocês tomaram Algumas atitudes diferentes Vocês vieram para Brasília E isso começa A te causar mais incentivo Porque você fala Porra que legal isso Que legal Vai ficando cada vez mais legal Por isso gente Isso daqui Sabe o que me lembra Teve uma vez Que eu estava dando aula Na faculdade E daí A turma Era uma turma de engenharia Tinha umas 30 pessoas E daí os caras Assim Me desculpem o francês Mas estavam cagando Para a minha aula E aí Eu pedi assim Cara Vocês não tem Nenhuma preocupação Sim Porque eu estou preocupado Com vocês Vocês não tem preocupação Nenhuma Aí os caras Ah mas Eu falei O que vocês querem Daí eles assim Não Eu quero ser engenheiro Daí eles assim Ah Estou fazendo engenharia Eu falei Interessante né Porque assim Isso é o pré requisito Se você vai concorrer A uma vaga De engenheiro Logo Se você não é engenheiro Você não pertence Nem a concorrência Mas qual que é o primeiro ponto de corte Primeiro ponto de corte É que serão eliminadas Todas as pessoas Que são apenas Engenheiros A pergunta que eu estava fazendo Para eles é o seguinte Tá mas você é engenheiro E mais o que? Qual Programa de pesquisa Que você participou? Qual concurso Que você venceu? Qual idioma Que você está aprendendo? O que você está fazendo Porque assim Vai ter uma pilha E daí sabe o que é legal? No LinkedIn Eu pedi para um lá Tá bom Digamos que você possa Ser engenheiro em qualquer lugar Onde é que você quer trabalhar? Daí um falou assim Ah eu quero trabalhar Na empresa X Sei lá Na IBM Falei Joia No LinkedIn Se você tem a assinatura premium Ele mostra Quantas pessoas Estão concorrendo por vaga Aí eu entrei lá Numa vaga de engenheiro E daí eu pedi assim Moçada Quantos engenheiros Vocês acham que estão concorrendo Para essa vaga De engenheiro na IBM? Aí como eles estavam Numa turminha De 30 pessoas Um olhou em volta E ele falou assim Ah deve ter uns 20 Porque eles achavam Que o universo De concorrência deles Eram tipo 20 ou 30 pessoas Para aquela vaga Tinha 1.100 pessoas concorrendo Traduzindo O que é a primeira coisa Que vai acontecer? Vão ter 950 currículos Que vão estar escritos Engenheiro Esses O algoritmo vai falar o seguinte O que? A pessoa para ser engenheiro Ela só fez engenharia? Ela só fez o mínimo Então a gente não pode nivelar Pelo mínimo Sabe aquela história? Ah o que eu tenho que fazer? Ah esses dois trabalhinhos Eu tenho que tirar sete Não tem que fazer o que vocês estão fazendo Tem que se meter nas coisas Tem que ter coragem Tem que ir muito acima É aí que a gente deixa De ser multidão É aí que a gente começa A se diferenciar O mercado de trabalho é isso aqui O mercado de trabalho é isso aqui Como é que eu viro esse daqui Que pelo menos está com um gorrinho diferente Entendeu? Como é que eu viro essa pessoa Que está pelo menos com alguma coisinha Entendeu? Como é que eu saio dessa massa? Como é que eu faço O que está Como é que eu transformo A minha vida no The Voice Que as empresas viram para mim Que elas vão olhar para mim E falar assim Puta é essa pessoa que eu quero É essa pessoa que eu quero Porque ela tem conhecimento Tem atitude Ela tem gana Tem um negócio Que você não consegue Não tem livro que ensina Que é um negócio Que as pessoas chamam de Inevitabilidade do sucesso Que é o que? Olhar no olho da pessoa E ver se tem vida lá dentro A maior parte das pessoas não tem A maior parte das pessoas sabe É o que eu falava para os meus alunos A posição do sorvete derretendo A pessoa começa a sentar dereta 20 minutos depois Ela está totalmente derretida Ela está Cara Não vai Por isso que eu só queria terminar Falando duas coisas E agora falando principalmente para vocês Para os vitoriosos Se eu puder deixar um recado Eu vou tentar contar para vocês Como eu sempre pensei Por que eu sempre fui meio alucinado Em fazer as coisas Quando eu estava fazendo faculdade Eu já estava começando Fazer pós-graduação Quando eu estava fazendo pós-graduação Eu estava com dois empregos Quando eu estava no terceiro emprego Eu estava abrindo uma empresa Enfim Fazendo um caminhão de coisas Teve uma vez Que eu estava conversando Com um amigo meu E ele perguntou assim Arthur Por que você é tão maluco Com essas coisas? Porque eu falei assim Cara Tanta coisa para a gente fazer Na vida, velho E como o Sandoval falou Todo mundo tem pontos De partida diferentes Não é isso que define a tua vida A questão é o tamanho da batalha Que tem dentro de você Tanto da gana que tem dentro de você E daí ele falava assim Mas por que você Eu falei assim Cara É que tem uma coisa Que fica martelando na minha cabeça Eu lembro que eu estava no colégio E aí tinha aula de história da arte Ainda tinha essa matéria E coitada da professora, velho Ela tentando contar assim Olha E tem grandes museus no mundo E o pessoal tipo Tanto faz Entendeu E eu escutava aquilo E falava assim Sério Que tem isso E tem aquilo E tal Aí ela começou a falar do Louvre Na França O maior museu do mundo E dentro do Louvre Tem a galeria italiana E dentro da galeria italiana Tem a Mona Lisa E ela contando aquilo Eu falei assim Cara Deve ser surreal um troço desse E aí Um amigo meu uma vez perguntou Pô turma Daí eu falei assim Cara É que basicamente na vida Tem três 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 caminhos Um deles é o seguinte Eu tava Eu comecei a achar interessante aquilo E daí eu falei pra ele Caminho número um Talvez Um dia Eu vou estar em casa Dentro da minha casa Toca a campainha Alguém abre a porta E fala assim Arthur A gente ficou sabendo Que você gosta de arte E a gente trouxe a Mona Lisa Pra você Pode acontecer A chance não é boa Estatisticamente Isso nunca aconteceu Os caras tirarem do vidro Entendeu O quadro mais raro do mundo Eles falam Vamos levar pra essa pessoa Lá em Curitiba No Paraná Pra ela poder Ficar com essa obra Uma semana Pra poder apreciar Estatisticamente A chance não é boa Então assim Talvez não aconteça Segundo Se eu não me esforçar Então traduzindo O quadro vai continuar Dentro do Louvre Em Paris Velho Segunda coisa Se eu virar o sorvete derretido Sabe Levar a vida assim Tipo Ah puta Não tô com vontade De fazer isso Não tô com muita vontade De fazer aquilo Vai acontecer uma segunda coisa Um belo momento Não só eu vou estar velho E falando que eu tenho Conselhos pra dar Mas O tempo vai passar E daí o quadro Não vai ter vindo até mim E eu não vou ter criado Condições pra ir até ele Traduzindo Ele vai continuar lá Com milhares de pessoas Indo visitar ele Todo ano Menos eu Eu não vou conseguir Chegar até o quadro Eu não vou conseguir Ver ele Porque por incompetência minha Ou por falta de esforço Falta de esforço Ele vai continuar lá Me esperando Mas eu não fui até lá E qual que é o terceiro caminho Terceiro caminho É falar o seguinte Velho Eu vou dar jeito De ver essa porcaria Eu vou dar jeito De ir até lá Eu vou batalhar Eu vou estudar Eu vou conquistar Eu vou fazer o que vocês estão fazendo E aí a chance vai melhorando Porque o quadro Não vai vir até mim E ele continua lindo E maravilhoso Tá entendendo? Só que eu tenho que ir até lá Eu tenho que me mexer Eu tenho que depender De menos esforço Menos inputs externos E é por isso que eu falo Moçada Não é Parece que tudo que eu estou falando Aqui é da bronca Pelo amor de Deus É isso que volta Onde é que eu Eu quero encerrar No que eu comecei a palestra Cara inovação Tecnologia Tanto sério O mundo está sedento Por pessoas Que tem gana Conhecimento E se esforçam E daí não é uma coisa assim De tipo Nossa Eu não vou poder Praticar esporte Eu não vou poder Me divertir Com os meus amigos Cara Muito pelo contrário As coisas vão ficando Cada vez mais legais Que é exatamente O que está acontecendo Com vocês Vocês vieram de todos Os cantos do Brasil Estou falando dos pais Dos professores Vocês vieram aqui Num belíssimo dia Numa belíssima cidade Para ser premiado Para vir tirar foto Aqui na frente Olha que coisa fantástica O esforço que vocês fizeram Já está sendo premiado Vocês já estão fazendo Coisas muito legais O que acontece Vai ficando cada vez Mais legal Então a gente não pode O Sandoval Falou sobre propósito Eu só queria complementar Falando de uma outra coisa A coisa vai ficando Cada vez mais divertida Então quanto mais Você melhora Mais você evolui As coisas vão ficando Mais divertidas Por isso que eu só gosto De encerrar Eu gosto de encerrar Com frases legais E uma frase Que é Nunca perca de vista O porquê que a gente Está fazendo tudo isso Que é para se divertir Que é para melhorar A vida das pessoas Caramba É para fazer a tua A vida das outras pessoas De todo mundo melhor E é por isso que eu amo A frase do John Lennon A história sobre ele John Lennon Um dos integrantes Dos Beatles Lá nos anos 60 Sempre foi muito crítico Muito curioso Muito inventivo Muito inquieto E tem uma história Dele numa escola Com a professora dele Procurem essa história É 100% verídica E para mim Uma das histórias Mais impactantes Que eu escutei na vida O John Lennon Chega na nova escola dele E aí no primeiro dia De aula A professora perguntou O seguinte John Pediu para todos Para todas as crianças O que vocês querem ser Quando crescer E a pergunta era O que você quer ser Quando crescer E uma criança escreveu Ah, eu quero ser engenheiro Outro colocou Eu quero ser rico Outro colocou Eu quero não sei o que Não sei o que E o John Lennon Pegou um papelzinho E ele escreveu assim Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz E a professora Repreendeu ele E falou Puxou ele de lado E falou Acho que você não entendeu A tarefa E ele no auge Da inocência Da infância dele Mas ao mesmo tempo No auge da sabedoria Que ele sempre teve Ele garotinho Respondeu para ela O seguinte E eu acho que a senhora Não entendeu a vida Obrigado Obrigada, Arthur Sensacional, pessoal Agora eu quero Passar a palavra Para o senhor Gabino da Abrade Bom, pessoal Só uns avisos Antes da gente sair Muitos de vocês Eu já cumprimentei Por aí Mas enfim Para aqueles que ainda Não tive essa oportunidade Eu sou o Gabino Que já fez contato Com vocês aí N vezes, né? Alguns de vocês aí Perguntaram Sobre a entrega Dos notebooks Isso está sendo organizado Pela distribuidora Já começou a entrega Na verdade Então você tem Algumas situações Que a empresa Está fazendo um evento Está chamando as escolas Enfim, tudo mais Em outros casos Que às vezes É mais distante Não dá para fazer assim Esse notebook Vai ser entregue para vocês Mas isso vai ser acertado Se vocês tiverem dúvida Pode perguntar Hoje nós temos aqui Representante Não de todas as empresas Porque não foi possível Trazer todos aqui Mas temos aqui Diversos representantes Temos colegas da Semig Cadê? Está ali atrás Nós temos colegas Da Selesc Rodrigo está ali Da Light Rodrigo também está ali Colega da Energiza Está ali Equatorial Estão ali também Da EDP Da Enel Várias pessoas aí Neo Energia Então o pessoal Está por aí Alguns desses Colegas aí Das distribuidoras Vão inclusive Estar no passeio Com vocês aí Fazendo o City Tour Então se vocês quiserem Conversar um pouco E tal Podem aproveitar isso aí Certo? Mas enfim Se tiver dúvida Manda um e-mail Pergunta um WhatsApp E a gente vai se clarecendo Para vocês Uma outra informação Importante sobre a Bolsa de Estudos Vocês vão escolher O que vocês querem fazer Que curso vocês querem Usar esse recurso aí E depois vocês me informam Para que a gente possa Providenciar Organizar isso aí Uma informação importante Nós precisamos resolver isso Até final de janeiro Do ano que vem Tá? Então vão pensando aí E depois mantém contato aí Para a gente acertar Esse procedimento Ok? E por último Ou seja Nós estamos voltando Agora para o hotel Meio dia Vocês vão ter lá O almoço E lembrando que Duas horas O pessoal está saindo Para o passeio Então por favor Não atrasem Também para não atrasar O retorno Depois à noite Para o hotel Ok? Em nome das distribuidoras Então quero mais uma vez Agradecer vocês De estarem aqui presentes Parabenizar vocês Pelo sucesso Agradecer aos pais As mães Enfim Aqueles que estão acompanhando vocês Os professores Que fizeram um trabalho excelente Infelizmente Nem todos puderam estar aqui Nós temos o caso De uma aluna Que não pôde estar aqui Enfim Não conseguiu viajar Para ela Era difícil Sair lá da sua Cidadezinha Lá do interior E tal Não conseguiu estar aqui E tivemos casos também De três professores Também que não puderam estar Com compromissos Que não podiam Sair de casa No dia de hoje Para poder estar aqui Uma outra pessoa Tinha feito uma cirurgia Também Tinha que fazer uma revisão Coincidiu com hoje Também não pôde tapo E um outro professor também Que a esposa Teve um acidente Machucou o pé E só são os dois em casa Ele não pôde estar aqui Mas enfim Para aqueles que puderam estar aqui O nosso grande obrigado Sem vocês Esse projeto Não aconteceria Evidentemente E a gente está certo De que vamos continuá-lo Para poder Aumentar ainda mais A disseminação Da cultura Da eficiência Da sustentabilidade Que nós já falamos muito Aqui ao longo do dia Então me obrigado a vocês Até mais Então pessoal Está encerrada a cerimônia Agradecemos a participação De todos E temos um ótimo dia Agradecemos a participação 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 Obrigado.